Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês devem ter visto aí no título da Thumb, hoje vou indicar pra vocês 5 pincéis de precisão que você precisa ter na sua necessária, no seu kit de maquiagem, que vai fazer toda a diferença no acabamento da sua make pra você ter uma make mais profissional, mais bonita e mais elegante. Então fica no vídeo que eu vou te contar tudo. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like que me ajuda demais o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, me siga no Instagram, no TikTok pra vocês me acompanharem por lá também porque eu tô postando vários conteúdos muito legais. Primeiro pincel de precisão pros olhos, que eu acho que você tem que ter eu acho não, tenho certeza, e que vai fazer toda a diferença no seu kit de make, no dia a dia, super prático, bem simples e um dos mais comuns que você vai encontrar é esse pincelzinho aqui ó, da Macrylan de sobrancelha que ele pode servir tanto pra você preencher sua sobrancelha, porque ele tem esse formato ó, chanfradinho, tá vendo? super fino, super preciso, pra você preencher sua sobrancelha ou fazer também aquele delineado super funinho, gatinho, maravilhoso nos olhos e pra compensar, do outro lado tem essa escovinha pra você pentear a sobrancelha, os cílios, o que você quiser é um pincel super multifuncional, você pode preencher sobrancelha, você pode fazer um delineado, você pode fazer detalhe aqui abaixo na raiz dos cílios você pode fazer várias coisas, tem um traço mais fino, mais preciso, porque ele tem esses pelinhos mais fininhos e esse detalhe chanfradinho, bem amassadinho, que facilita muito a aplicação lembrando que a numeração de todos os pincéis vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? outro pincel que eu amo é o pincel lápis, que é bem tradicional, todo mundo conhece, eu já ouviu falar nesse pincel e ele é perfeito pra fazer detalhe na maquiagem, ó, ele tem esse formatinho mais pontudo, ele é mais compacto mas ainda assim cerdas macias, que é muito importante pra um pincel, seja ele de precisão ou não ele tem que ter boas cerdas de qualidade, bem macias, que também tem uma acrilã, é uma linha diferente tem esse cabinho branco lindo, e ele é perfeito pra você fazer uma sombrinha aqui na raiz dos cílios você aplicar um pontinho de luz aqui, fazer um detalhe abaixo da sobrancelha, aplicar uma sombra na raiz dos cílios também na pálpebra, fazer uma marcação de côncavo mais marcada gente, esse pincel lápis faz muita coisa, você esfumar um delineado, fazer um delineadinho aqui de sombra é muito bom, eu gosto muito, e é um pincel assim, bem simples, bem básico mas faz toda a diferença pra você ter um acabamento melhor na sua make outro pincel que eu amo, sempre mostro aqui pra vocês, e quando eu não falo nada de numeração não falo o nome, vocês sempre perguntam nos comentários que é esse pincel pequenininho de precisão, ó, ele é bem pequenininho, super fofinho mas ele é maravilhoso pra você aplicar o iluminador abaixo da sobrancelha, adoro fazer isso iluminar o cantinho aqui, ó, um pontinho de luz, ele tem essa ponta redondinha que facilita demais fazer isso pode também esfumar sombra, ó, dar uma esfumadinha de sombra aqui abaixo na raiz dos cílios pra facilitar, porque ele é fofinho, pequeno, então você não vai invadir aqui a sua pele descendo demais com a sombra, porque esse pincel vai deixar ela bem no lugar também dá pra esfumar e aplicar aqui na raiz dos cílios alguma sombra enfim, todos esses pincéis super multifuncionais, você pode fazer vários detalhes na maquiagem esse aqui é um dos meus favoritos, um dos que eu mais uso e mostro aqui pra vocês outro que eu amo, que a gente não pode ficar sem, é um pincelzinho assim, ó, menorzinho, achatado mas que seja mais fofinho pra você esfumar a sombra e fazer detalhe também aqui abaixo, que é um lugar pequeno que a gente não quer descer muito com a sombra então pra gente esfumar aquele marrom, aquele pretinho, aquele colorido na raiz também é um pincel assim, que eu uso muito e se vocês assistirem alguns tutoriais aqui do canal vocês vão ver usando ele, sempre falando dele, desse formato que ele, ó, é achatado de lado e virando de frente, ó vocês conseguem ver que ele é bem curtinho mas ele é mais fofinho e de lado também, ó, bem amassadinho, achatado então ele é perfeito pra fazer detalhe, dá pra fazer um delineado, dando uma puxadinha esfumar, aplicar, abaixa a sobrancelha também é um pincel que você consegue ter maior precisão também pra fazer mais detalhes na make e o último e não menos importante é um pincel de detalhe assim que eu adoro indicar e falar porque é um pincel mais difícil, assim, de ver as pessoas usando e tudo e quando eu mostro você se surpreende e fala que legal, quando eu vou dar curso eu falo nossa, esse pincel realmente é maravilhoso ele faz muita diferença, ó ele é um pincel bem achatadinho também ele é mais curto só que diferente, ó, pra fazer a comparação pra vocês esse aqui é mais reto e esse tem o topo mais arredondado essa é a principal diferença ele também é bem mais fino ele lembra mais o de sobrancelhas só que ele não tem esse formato chanfrado ele é retinho no topo dele então ele é maravilhoso pra fazer um delineado que eu tô usando muito que tá usando muito também que é fazer um delineado com sombra você aplica aqui como ele é bem reto e bem fino você consegue ter essa precisão pra usar ele mais de pé e fazer um tracinho aqui super fino pra fazer aquele delineado mais sutil mas que fica super chique e dá uma alongada nos olhos também serve pra você aplicar a sombra aqui na raiz dos cílios embaixo, em cima pra fazer detalhe delineado também você consegue fazer com ele ter bastante precisão com o delineador em gel, cremoso você consegue fazer o traçado super fino e fazer o gatinho e fica assim impecável o acabamento então eu gosto muito, muito desse pincel acho que você tem que ter no kit faz toda a diferença são pincéis que você encontra bem fácil são baratinhos principalmente da Macrylan que é o que eu sempre gosto de indicar pra vocês porque é uma marca mais acessível de maior qualidade mais baratinha mas que você consegue encontrar bons pincéis pra vida toda é só cuidar direitinho inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a lavar pincel lavar esponjinha pra você ter esse cuidado com o pincel pra fazer ele durar por anos e anos e anos e pode ter certeza se você compra uma vez você não vai precisar ficar comprando várias vezes sabe? pincel é uma vez você comprar o certo, o bom você não precisa ficar comprando toda hora e não vai estragar são pincéis assim, essenciais pra você ter no kit pra ter um acabamento melhor na Maik e realmente parecer assim que você for na maquiadora fazer uma maquiagem, sabe? mas então é isso meus amores eu sei que esses vídeos de pincéis ajudam muito vocês a realmente comprar o pincel certo o formato correto e facilitar no kit na aplicação a ferramenta correta a gente faz toda a diferença pra você ter um acabamento melhor e mais profissional na maquiagem isso é fundamental então eu gosto de trazer esses vídeos dessas dicas porque realmente ajuda muito então compartilha esse vídeo pega esse link manda pras amigas manda no grupo da família porque eu sei que vai ajudar muito essas indicações de pincéis ajudam muito na hora de comprar pra você não comprar o pincel errado e realmente ter um acabamento cada vez melhor na sua maquiagem e ter um kit completo e essencial então se você gostou desse vídeo deixa bastante like gente que me ajuda muito não deixe de deixar esse like é de graça é só apertar o botãozinho aqui embaixo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito porque me ajuda muito e também me siga lá nas redes sociais arroba micheleknaip no tiktok e no instagram pra você ficar mais pertinho de mim e é isso meus amores espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau